Bem vindos a Scott Pipeiros, meu nome é Luciano, hoje é dia de pipa terapia, pipa terapia, pipa terapia rapaziada Hoje eu vou trazer uma dica pra vocês cara, vocês que gostam daquelas piponas grandonas sabe, pipa de 70 cm, barracão, pesadão, bambu, bambu Exatamente, eu vou trazer uma dica pra vocês que eu aprendi com o meu amigo Márcio Santos Eu também não conhecia essa dica que eu vou dar hoje, essa forma legal de reforçar a nossa armação Talvez o pessoal das antigas conheça, mas talvez muita gente não conheça Então é legal você saber que essa técnica existe e que você pode fazer Então vou explicar pra vocês o que é isso Olha, eu estou aqui com uma armação de um latão de 70 cm, bambu, bambu, certo? Então a vareta de cima dele está dura, a vareta de baixo também está dura, está bem firme E o que aconteceu? A vareta do meio ficou meio molenga Está vendo? Ela ficou meio mole E o que vai acontecer? Mesmo invertendo a casca, ela ficou meio mole pra esse tamanho de pipa Então na hora que ele pegar uma pressão, ou ele vai ficar muito murcho Alguma coisa vai acontecer nele que ele não vai ficar muito legal Então tem uma dica que eu aprendi com o meu amigo Márcio Santos Que a gente pode fazer aqui pra melhorar isso daqui Então entre a vareta de baixo e entre a vareta de cima aqui, está vendo? Esse é o meio da pipa O que a gente vai fazer? Você vai pegar um pedacinho de bambu, tá? Outro bambu Você vai deixar ele bem fininho Certo? Você não vai deixar, você vai deixar ele Você vai tirar aqui do meio, você vai deixar ele achatado Por quê? Você vai pegar ele aqui assim, ó Você vai pegar ele aqui, ó Está vendo ele aqui, né? E você vai encaixar ele aqui, ó Ele tem que encaixar aqui certinho Está vendo? Ele encaixou aqui, ó Então ele encaixou aqui e a parte que ele termina aqui tem que ficar reta Tá? Ele não pode ficar pra fora da vareta de cima Ela tem que ficar retinha Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó Dá pra ver, ó Tá vendo? Ficou retinha, tá pleno Aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui Aí o que você vai fazer? Você vai pegar pedaços de linha E você vai amarrar isso daqui aqui Você vai prender isso daqui aqui Certo? Então você vem aqui, ó Posiciona certinho E você vai Enrolar aqui, ó Você vai dar um acabamento bem bonitinho Tá? Você vai fazer isso Umas quatro vezes, tá? Em quatro pontos é o suficiente Quatro, cinco pontos é o suficiente Não pode ser menos do que só em dois pontos Porque aí não vai adiantar nada Eu ainda faço isso E ainda passo a cola ainda Na lateral do bambu Pra deixar bem fixo mesmo Tá? Então eu dei aqui uma meia dúzia de voltas, ó Aí eu venho aqui Faço uma lacinha aqui E travo ela Você pode fazer uma laça Pode dar um nó Aí vai de você, cara Eu já tô acostumado a dar o lacinho Então eu venho aqui e dou o lacinho Dou o lacinho Quebro aqui Aí eu vou fazer o que? Vou lá na parte de baixo Tá? Ó Vou aqui embaixo E vou travar embaixo primeiro Então eu venho aqui embaixo E faço a mesma coisa Posiciona aqui a linha E vou enrolando aqui, mano Você vai enrolando, como eu falei Uns quatro, cinco pontos Isso daqui vai ajudar a fortalecer A sua armação Então se sua vareta central Ela ficou muito mole Na hora de você afiar o bambu Ou você tem um bambu Um pouquinho mais mole Na vareta central Não tem problema Mas você pode fazer mesmo assim Que vai dar certo Porque aí você vem aqui E você faz esse reforço Você faz esse reforço E aí já era Tanque de guerra neles Tá? Então é uma técnica Das antigas aí, cara Eu não conhecia Olha, e olha que eu falo De coisas das antigas, hein E eu não conhecia Essa técnica Vivendo e aprendendo, tá vendo? Até o professor aprende Com outro professor, velho Não tem essa não A gente não sabe tudo na vida, não Nem na pipa Eu penso que eu sei coisa pra caramba De repente eu vou lá E aprendo uma coisa legal Tá, ó Então aí, ó Aí o que eu faço ainda aqui? Eu pego a cola aqui, ó E passo todinha na lateral aqui, ó De um lado E depois passo aqui Na outra lateral do outro Tá? E o que vai acontecer? Olha só essa armação, ó Ela não vira mais, ó Tá firmona, ó Dura Tá? Então com uma pipa dessa Que nem isso aqui É um latão de 70 Então a trava dela de cima Tem 65 centímetros Então ela vai pegar bastante pressão Então precisa estar muito bem reforçado O meio Pro meio não abrir Certo? Então eu espero que vocês tenham gostado Dessa dica De uma dica rápida e simples Mas que funciona muito bem Pode fazer nas suas pipas aí Que vocês vão ver só Vai dar uma diferença enorme A pipa não ficar molengona no alto Então quem gosta de soltar pipão Tá ligado que a pipa não pode ficar Meio pangona no alto, né? A pipa tem que ficar legalzona Tem que ficar filé Então se ela ficou com a varita central muito mole Se afiou demais na faca Não tem problema Pega um pedacinho Da varita de baixo aqui Até a varita de cima Aí você vem Coloca aqui Bonitinho Faz as amarrações Passa a cola Já era Pode chapar sua folha Sua pipa Que vai ficar um espetáculo Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado Da dica da escola de pipeiros Tá meio escuro aqui, cara Eu acho que ficou meio escuro Essa cena Mas vai ficar assim mesmo Espero que vocês tenham gostado Da dica da escola de pipeiros Nos vemos nos próximos vídeos Deixa seu like Inscreva-se aqui no canal Principalmente Melhor de tudo isso, cara Aqui embaixo Bem embaixo assim Começou o vídeo embaixo Tá escrito lá Compartilhar Clique em compartilhar Compartilha no seu Facebook Compartilha no WhatsApp Com seus amigos Nas suas redes sociais Você vai dar maior força pro canal E vai fazer outras pessoas Aprenderem também Com essa dica Beleza? Então não guarda só pra você não Mas não seja egoísta Assim como eu passo Passa também as técnicas pra frente Passa o aprendizado Pra outras pessoas aprenderem Beleza? Então tamo junto Nos vemos nos próximos É? 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 Fala aí Pipa Terapia Falou rapaziada Até mais Fala aí Fala aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma